Estamos na rua e nós vamos com certeza chegar no dia 15, antes para o segundo turno, e no dia 16 nós estaremos já na rua fazendo a campanha para eleger o Gilmar, o nosso futuro prefeito, o Zaratini, vice-prefeito. Eu tenho certeza que a cidade de Gilmar, nessa militância, vai fazer a diferença, se estiver faltando pouco voto, a gente vai te tirar aqui, os nossos regros, os nossos fielos, as nossas ruas. Contem com a gente, estamos fortes na luta, um grande abraço. Um abraço muito lindo. Valeu, gente. Ô, Jair, você lembrou bem, Jair, você lembrou bem. Deixa eu contar aqui como é que o Zaratini está na rua. O Zaratini, pega o microfone ali, comanda a nossa carriada do início até o final, com chuva, com sol, animadíssima, tira a pessoa de dentro de casa, para a gente cumprimentar e conversar com ela. Tem sido um leirão. Zaratini, dá um recado para a nossa militância aqui do Zademar. Olá, Edson. Cumprimentar aqui você, cumprimentar aqui o Oswaldinho. Cadê o Tião? Cadê o Tião também? Cumprimentar todos vocês. Eu e o Ju Martato temos andado nessa cidade inteira, meu irmão. A gente anda para todos os lados. Tem dia que a gente está lá no extremo da Zona Oeste, no outro dia nós estamos lá na divisa de Perus, com a cidade de Caeiras, no outro dia a gente vai na divisa de São Bernardo, e no centro, em todos os cantos, a receptividade é igual. Todo mundo recebendo muito bem a nossa candidatura do Gil Martato. E isso está deixando nossos adversários em desespero. Eu estou vendo na televisão, o Russomano fica lá, já está xingando, o Márcio França nervoso, o Bruno Covas, ele fala, nada vai me deixar nervoso, mas vocês vão ver daqui a pouco, a hora que a gente chegar perto dele, o quanto ele não vai desesperar. Porque esses tucanos são a coisa mais falsa que apareceu no Brasil. Eles se colocam como os grandes governantes, mas o que eles fazem? Tiram do povo tudo que a gente conseguiu conquistar. Tiraram a previdência, tiraram os direitos trabalhistas, e aqui em São Paulo, tiraram o leve leite, tiraram o bilhete único de quatro horas. E nós vamos devolver tudo isso. Essa é a nossa meta. Por isso, minha gente, deixem eles ficarem em desespero. A nossa campanha é a campanha da alegria, é a campanha do otimismo, é a campanha da esperança. E é isso que nós vamos mostrar para o povo de São Paulo. O PT vai voltar, e o povo de São Paulo vai voltar a ser feliz. Um grande abraço a vocês, muito obrigado pelo dia de hoje, e vamos continuar para ir para o segundo turno e ganhar a seleção. Obrigado. Obrigado. Estão junto com o nosso futuro vice-prefeito da cidade de São Paulo. E agora, quem é que nós vamos levar para o segundo turno? Veja o martato? Viva o martato no segundo turno! Olha, por onde a gente passa, em todos os cantos, em todas as periferias, a gente sente isso, de que o PT é gigante, de que o PT quer levar o Gilmar para o segundo turno, e de que o PT quer entregar a prefeitura de São Paulo para quem sabe fazer, para quem já fez muito por essa cidade, para quem já conquistou inúmeras políticas públicas. Gilmar, Tato, dá um recado para a nossa militância, a guerrilla aqui da cidade de Temar. Obrigado, Alex. Boa tarde, pessoal. Essa foi a melhor carriata que eu participei. Olha, o Brasil! Parabéns, 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 toda a militância do PT. Mas é assim, eles tiram os benefícios do povo, a gente derruba. Nós vamos devolver o leve leite, vamos devolver os quatro horas de integração, nós vamos devolver o passe-lírio dos estudantes, vamos fazer o passe-lírio dos desempregados, vamos fazer a rede hora certa, funciona 24 horas para fazer a fila da A, vamos construir 40 mil casos para quem ganha até três salários mínimos, nós vamos fazer, gerar emprego na periferia, porque é na periferia, aonde o povo mora, e é na periferia, fica aí que eles têm que trabalhar também. Então, o nosso estado está chovendo, eu quero dizer que nós vamos, segundo turno, nós vamos ganhar essa prefeitura, o PT vai nos dar a governar, a cidade de São Paulo, para, 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 são o da maravilhoso! é o bruxo farimado! Viva o PT! Viva! Viva os vetados! Viva! Viva o Tiondat! Viva! Viva o Lula! Viva! Viva! Viva da capital! Viva! Viva! Viva a militância do PT! Viva! Estamos encerrando aqui